Eu já estou quase morrendo e a Dilma está frescando botou umas pedrinhas ali cada volta quiser ela joga uma pedrinha fora e para acompanhar ela eu tenho que correr porque a gente dá uma volta lá vai e fica por aqui e deixa eu acompanhar a Dilma que está uma resenha uma resenha do cão aqui se vocês veem o cachorro se solta está uma farra, uma farra o lugar que eu botei o celular como ficou da hora já vou voltei, estou precisando de oxigênio acompanhando a Dilma gente, olha olha essas palmeiras ignorem ignorem o meu cansaço ai, calma não acompanha não eu tive que só caminhando eu tive que fingir que acompanhei a Dilma ai fui inventar de correr ui para acompanhar e fiquei sem ela não é lindo? diga que não é olha que da hora só ver isso para mim é o exercício mais gostoso da vida sair dentro de casa ai sobre o milhão que eu falei quando eu falei para a Dilma antes de eu sair de casa olha que decente gente gosto de ver essas coisas ó gosto de ver a vida só para ficar frescando mesmo ai sobre o que eu falei do milhão ai eu falei que eu não vou sentar furado ai depois eu disse mas se quiser olha que verde mais lindo do planeta mundo uuuh tudo muito lindo tudo muito belo fico doida quer dizer só aumenta a loucura ai ele olha lá um delas também ai ele disse assim eu já pegava já investia em gado que é nosso sonho um dia para estar nessa fazendinha de gado e eu disse não nós vamos primeiro ficar a semana ou um beijo até não enjoar na praia depois a gente volta claro que a gente não fica esse tanto de tempo né ai mas eu falei só para zoar porque eu sei que um milhão um milhão está bom demais mas não é fácil assim não viu galera olha o Jão Jão Bolinha ali sem a camisa vai vestir a roupa Jão vou vestir a roupa Jão do meu trabalho lá ai e é isso pessoal sonhar não paga nada e eu digo da praia mas quando eu vou que eu passo uma semana eu já quero ai eu quero ir para o meu vale do sossego por favor me leve de volta então a gente tem esse essa vontade de uma um dia diferente mas se disser vai morar lá na praia eu não quero não quero ter a casa de praia lá para eu ir quando eu quiser alugar também vai viver lá por vida não que eu já acostumei no mato ai que bonito minha cidade linda e maravilhosa né que nota você dá para minha cidade de lindo olha parece que eu estou na beira do mar né mas não é não estou na Jorge Amado Tinga Bahia não é lindo gente ai quase morri de tanto correr fiz exercício pensando ir para o outro e fiquei muito cansada se eu voltar se eu voltar mude que bem se eu não voltar mude que bem também olha eu estou debaixo de uma árvore a Dilva ainda está frescando olha lá porque ela aguenta ela aguenta eu não aguento isso não eu não aguento isso não gente esse negócio de correr fazer exercício comigo não por isso que eu sou rechonchundinha rechonchundinha ai que legal que gostoso eu só acho que que isso vocês tem que ver a beleza que os meus olhos estão vendo além de mais pronto agora eu vou para casa